A CIDADE NO BRASIL Center ROX Transformação Serviço da VEICULO Poligização Coletivação E adressivos Plasticos Treinamentos de pilotagem Asegir ao teórico Serviços de entrega Ah... que 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 FIRE Que 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 FIRE Mas a gente vai poder levar um programa de novo? Oh! Não, não precisa! Aqui, vamo na caminhonete! Ó, eu acho que não precisa! 11 metros! O que é isso aqui? Você tá onde? Tô aqui dentro da rua aqui! Tô esperando o cedo! Tô com a caminhonete! Vou chegar aí e vou tocar tudo! É, música do... Opa! O que é isso? Ah, é inocente? Eu saí que é inocente, peraí! Nossa, não vou conseguir chegar! Nossa, eu tô doidão, viado! Eu também! O que é isso? Ah, vai ser! Mas foi capturado! Não parece muito digno! Coloque-o nas águas! O que é isso? Nossa, tá me afogando! Ah, vai ficar lá! Tá ligando a sua luz! Mas somente assim! Poderemos entender a luz de Deus! Ele cruzar o seu portão! Arruma o vento! Portão que você vai cruzar o vento enxerga, arrumar! Não parece aí, não! Ele não tava! Ah! 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 Tá ligando a falsificação? Não, Deus! Você precisa amar, não! Não deixe os seus pecados! Você é perdido! Para aí! Todo mundo tá doido! Nossa senhora! Ele acha que ele é o salvador! Não, não é que é aquele do fim dos tempos lá da Bíblia! É! Onde Cristo, onde Cristo? Não se você escute! Não tem que ver o vento enxerga, né? Vamos.. Vá! Não tem que ver o vento enxerga! Não tem que ver o vento enxerga, né? Tá bom. Tá bom. Marelozão. 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 Ó, claro é esse? Clarou? Não. Só vai piorar, por quê? Confissão, Sandor, não é confissão. Vocês vão honrar seus pecados. É lindo. Bateu na mulher! Bateu na mulher! Troca o pescoço. Nossa, cortou tudo. Ah, pastor! E agora, enfim. Ele tá falando e metendo bala. Ah, bíblia, bíblia, bíblia. Compartimento secreto. Tô lendo a bíblia aqui. Morreu. Ele tá doidaço. Missão de história, tem que fazer. Tô lendo a bíblia aqui. Missão de história, tem que fazer. Tô lendo a bíblia aqui. Ei, aqui seus otários. Ele não tava morrendo a cêntese, não. Ah! Morri. Morriu? Pense a armar eu, man. Errei que eu tô... Tô chebando. Ah, meia, meia, meia. Ah, meia, meia. Ah! Ah! Ah, cê? É que esse cara gritou? Errei as maldias. Esse cara gritou? Eu vou subir. Eu ouvi que esse cara gritou? O que ele falou? Deus te odeia. Ele vai me assar. Deus te odeia? Toma, ele só. Toma, ele só. Fala na cara. Uh! Tá carregando. Olha isso. Arma carregando. Meu portão do inferno. Onde cê vai? Eu tô chegando. Morri. Perdão. X, vem que cê nasce. Aham. Morrendo pros botes. Ah, é brincadeira mesmo. Também não tem arma. É, as armas é horrorosa. Tô ganhando de 12. Que isso? Ah, meu, meu, meu explosivo. Nossa arma é muito ruim, velho. Olha que sequência aqui mesmo. Eu tenho uma arma. Eu tenho um pastor aqui. Vem aqui. Vem aqui. Isso aqui é no Squirt. Vem aqui. Eu tenho plano. Sabia que era um mau sinal. Quando não conseguimos falar contigo. Estou feliz que o senhor me trouxe na direção certa. Melhor é Deus. Mas ainda há outro. Acabou levanto o resto dos pesoneiros. Estrada acima. Estão com uma hora. Portanto é morte. Pega o que deram. Informa o que o restante. Vamos chamar alguns dos ossos. Vamos precisar ter. Que queremos que estesse. Pastor, só uma coisa. Tem que melhorar um pouco aí. Na verdade. Que cê quase matou nós. Cacete. Não sei que cê aqui. Cê é tão boca. Vamos ver. Lá em cima. Ó os caras. Ó os caras. Calma em. Ah não é nossa. É a mil. Nossa. Olha esse cara preso aqui. É do mal? Então eu acho que eu vi. Não é não. É do bem. Que isso que está explodindo. Você é um cara aqui. Vamos de pé mesmo que eu acho que... Uff. 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 Morafinha expandindo tudo. Nossa. Tem que libertar os caras. 200 metros. Ai. Uff. 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 Um lugar externo de a thru. A Aguão também chega a lei na costche. Não aguantar seme. Só aguentar seme. Peraí um pouco. O que o carro está no morteiro? Eu estou no morteiro. He he he. Nossa. Tem que vitar onde que eles estão vindo. Ele vai pela ponte. Ah que rao. Os caras chegam aqui Uh, pelo outro lado eu tô salvando Ele tá vindo por baixo Na ponte, na ponte, na ponte Mata todo mundo lá na ponte Olha o cara aqui embaixo Ah, ele matou Matou? Matou Os caras começam a vir por todo lado Olha a quantidade de cara Olha o cara aqui Matou o cara num buga Ele entrou agora Olha o cara Trata a porta do outro lado Aí Se desce, cara, você matou nós, quase Pardal aí Não, não Ah, graças a Deus Dá a pedir de quatro pra próxima missão lá Vamos lá Jovem! 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 Alô! Porra, é tudo boca suja! Descei! Jovem! Mas tá cheio de gente aqui! Parar que mais longe! Vamos lá! Vou tentar soquear aí! Tá indo! Ah, esse é bom! Ninguém entra aqui no quarto! Mas quando eu tô jogando, é isso gente! Nossa! Deu uma bala na cara da mulherzinha que era do bem! Que mulher falando? Cadê a mulher falando? Ela tá em cima da torre da igreja! Cala a boca! Onde é que é o portão do Wade? A mulher tá em cima do teado aqui! Essas armas tem aqui muito horrorosas! Caralho! Eu só tenho 700 de dinheiro! Eu também! Você tem porquinho! Alô! Tinha mais de mil! Eu sei que você tá aí, mané! Grace Armstrong! A sua conta ali é boa né? A sua conta ali é boa né? A sua conta ali é boa né? Pô vê só que alguém tá tirando o som da feira! Chegou aí em boa! Cade dos tomos lá embaixo! Sem herói de guerra em ferramenta! Meu pai é um doido! O verbo nécquere nos honrar ele! Ah! Só é herói de guerra então! O que teu pai tá aí? Você não te vê esse aí não é herói de guerra né? Nossa quanta gente, tem muita gente As armas são muito ruins, não tem precisão nenhuma Mas tem juntar dinheiro pra comprar uma arma melhor Nossa, é um monte de arma É um cara com sniper lá, mas Eu tô com um fusil de tirador aqui, mas é muito ruim Caralho, de onde? Nossa, olha, eu tô tomando De todos os lugares Nossa, tem que sair daqui, chegou um comboio Nossa, é um comboio inteiro Nossa, não tem quanto, é uma cara toda direita Nossa, é muito medo O comboio vazou, cara do comboio Tem mais Uma faca de arremesso, isso não importa Nossa, o cara tá achando Nem esse mesmo, eu vou ter que matar Vai pra frente Nossa, ele é muito forte O cara, os caras vêm de desligar Nossa, ele é muito forte Já era, morri Ele é muito forte Três tiros de copia também, ele não matou ele Nossa, os caras Sai aqui do teu lado, do teu esquerdo, do teu esquerdo Tem um kit médico do teu lado De meu lado, vai Consegue nascer de novo Nascer, vixi, nascer aqui em cima Vou pegar por trás desses otários Olha o paixão, vai de novo Cadê? Já era, foi puxando Tá noito ali ainda Esse é o outro Nossa, tudo de fogo na igreja Olha, ele é de balaço Tem mais um Vai pra frente Já era Nossa, que que é medo Amor, você vai esperar aí Que eu vou saquear todo mundo aqui Ah, não pode isso aqui, ó Olha, quebra esse cara do olho Esse cara tá pouquinhos demais Oito mil reis, olha só Dez mil reis, oito mil reis É muito porra Nossa, tá pegando fogo aí Saquear, fica, né, catar armas Comprar armas boas pra noite Ai, igreja tá pegando fogo Ih, é o Maneza, ó Beleza, muito bem saqueado Não é não Ali, ó, que é isso Não, é sim CD não Não é não Vamos lá na missão, ó É o dia que se eu, bora É isso aí É isso aí Fala bem Não sei, vamos ver Senhor, desculpa a Deus Senhor, me perdoe Por 32 anos, tentei que eu vivo Protegir sua casa e usá-la pra processar Parece que não posso mais As pessoas portanto é bem Querem tomar a igreja de mim Dizem eles que estão fazendo sua obra Mas não concordo com os netos deles Eles desvirtam a palavra de Deus Não resta mais nada pra mim aqui Os bancos estão vazios? As velas carecem de chama Estou velho e fraco demais pra deter essa loucura Condonar sua casa é muito me vergonha Mas simplesmente não tem escolha Padre Brahe Coitado Padre Estão para ela Ah, tem 7 pontos Cadê o... Soco na cara Ah, não tem ainda Quanto que é? 8, mais um Curso inicial Carrega uma terceira arma de qualquer tipo Na sua roda de armas Oh, rapaz Mas tem onde? Ah, boa Para-se, rapaz Tinha uma metralhadora com 50 aqui Souber se eu tinha usado ela Oh, paraquedas Pode comprar o paraquedas Já pode comprar? Pode Mas isso vai ficar pro próximo episódio He-he É Encerrando aqui o nosso episódio Pessoal, obrigado todo mundo que acompanhou até aqui Quero agradecer você que acompanha esse episódio até o fim Tram os imagens aí na Twitch todos os dias Ô, urso Cadê o urso? Aqui Ele vai matar o céu Ele vai embora Fala, deixa ele Ai, uma sursa fortíssimo Aí, rola aí Ele matou Pera de melérico Ah, ele matou o seu rinho, coitado Que que é isso? Nossa Nossa Só pelo final da minha azul Cadê o cara agora? Cadê o cara de mandar agora? Não, ele tá aqui no meio do mato Pera ele no pulete Não, não tem pulete mais? Aquilo aqui, ó Soca o meu É, faz de um Soca na cara Tô divisando Tô divisando de minha merda Já era Pera no soco Opa É, agora eu tenho isso Agora eu tenho agora Já, fica o meu Encerrado, não Fica o meu Queijo na mão Lembrando que estamos em mais todos os dias na Twitch, pessoal Um forte abraço Fiquem com Deus Falou Fiquem com Deus